Ainda permanece na minha mente as palavras do hino a um dever, esse hino é sempre uma inspiração, eu fico pensando comigo, cantar do nosso dever, é uma oportunidade para renovar o nosso compromisso com a missão desta igreja, com o dever de pregar, proclamar e testemunhar nossa esperança na breve volta de Jesus, eu gosto, gosto muito desse hino, talvez seja um dos preferidos de todos os hinos do Inário Adventista, ele é um hino desafiador pelo seu andamento, pela sua mensagem e pela sua melodia, e eu paro para pensar sempre que canto esse hino, as primeiras palavras de cada uma das estrofes, Há um dever, chamado, não demoreis, urgência, Deus vos chamou, compromisso, a escolha deste hino mostra a visão, o foco e o compromisso que vocês mantêm muito vivo dentro do coração, e eu queria dizer a vocês e a toda a igreja do NASP, Campos Engenheiro Coelho e aos amigos que vêm estar conosco neste sábado, que a igreja, ela está vivendo um verdadeiro despertamento no compromisso com a missão e com o testemunho, especialmente aqui no nosso território, na América do Sul, tanto no fortalecimento de um conceito, que já é falado há bastante tempo, mas ele vem se aprofundando e se fortalecendo, o conceito de evangelismo integrado, usando todas as frentes da igreja no cumprimento da missão, realizando grandes movimentos, tais como Impacto Esperança, Lares de Esperança, o que vem no ano que vem, chamado Amigos da Esperança, evangelismo via satélite, distribuição de livro missionário, todas as frentes da igreja, despertando para fazer a sua parte, e cantando ou agindo, mas expressando, nós entendemos o nosso dever. Mas além dos grandes movimentos, além do evangelismo integrado, a igreja também vai se desenvolvendo em movimentos que talvez não chamem tanto a atenção, mas são movimentos sólidos, que tem se ampliado em cada igreja local e na vida dos membros. E eu destaco aqui os pequenos grupos e o discipulado, que tem dado qualidade espiritual, profundidade na vida da igreja e preparado a igreja para a missão. E eu queria dizer isso a vocês para que cada vez mais, nós que somos pastores, vocês são membros de igreja, que nós enxerguemos a ação grandiosa de Deus, como Deus vai movimentando a sua igreja, como Deus está desenrolando o cenário profético. Nós vivemos, irmãos, colegas, em um tempo, onde os sinais internos e os sinais externos estão acontecendo juntos e com muita força e cada vez de maneira mais rápida. Como igreja, nós precisamos colocar o coração, ainda mais, no dever de andar com Deus e de cumprir a missão. Cada vez que eu penso na visão de comunhão e missão, e eu já falei tanto isso que talvez para alguns de vocês o tema seja repetitivo, mas é a repetição para alunos e formandos a lei do aprendizado. Vale a pena repetir. E nós temos que repetir tantas vezes quanto forem necessárias, até que das palavras a gente vá para as atitudes e das atitudes encontre uma ação ainda mais poderosa do Espírito Santo de Deus. Mas cada vez, colegas e igreja, que eu paro para pensar na visão de comunhão e missão, me vem à mente o grande desafio que a igreja adventista do sétimo dia, a mensagem de esperança na volta de Cristo, ainda tem para alcançar em todo o mundo. Há poucas semanas, como eu dizia no começo, nós terminamos a 59ª Conferência Geral da Igreja Adventista do sétimo dia lá em Atlanta. No último sábado à noite, foram mais ou menos 60 mil pessoas que lotaram aquele ginásio e assistiram como fechamento do programa o Desvile das Nações. Ali passou três pessoas em média de cada um dos 203 países onde a igreja está estabelecida. roupa típica, placa com o nome do país, bandeira do país, e foi um momento de aplauso, de vibração. A igreja estava entusiasmada ao ver o avanço da pregação do Evangelho em todo o mundo. Mas quando a gente olha para esses 203 países, os 232 que formam o total de países do mundo, nós entendemos que o que nós já fizemos ainda é pouco diante do desafio que nós temos nas mãos. Nós nos sentimos pequenos demais. A gente olha e pensa que é quase impossível pregar o Evangelho do Reino a todo mundo para que Cristo volte a essa terra. Vejam o tamanho dos desafios. São Paulo, 18,8 milhões de habitantes na Grande São Paulo, cerca de 90 mil Adventistas. Olhe para o Rio de Janeiro, 6,8 milhões de habitantes no Grande Rio, 19 mil Adventistas. Olhe para Buenos Aires, além da capital federal, a Grande Buenos Aires, 12,7 milhões de habitantes, 22 mil e 900 Adventistas. Olhe para Montevideo, a capital do Uruguai, 1,3 milhão ou milhões de habitantes. Nós temos 1,457 Adventistas. Olhe para Tóquio, no Japão, 35,6 milhões de habitantes em Tóquio e nós temos 2,820 Adventistas. Olhe para Nova Iorque, 19 milhões de habitantes. Nós temos quase 38 mil Adventistas ali. Olhe para a cidade do México, nós temos 23,5 milhões de habitantes na cidade do México e temos 53 mil Adventistas ali. Olhe para Mumbai, na Índia, nós temos 18,9 milhões de habitantes e 10 mil Adventistas. Olhe para Xangai, na China, temos 14,9 milhões de habitantes e 6,2 mil Adventistas. Olhe para Pequim, na China, 11,1 milhões de habitantes e 3,3 mil Adventistas. Olhe para o Cairo, no Egito, 11,8 milhões de habitantes e nós temos 289 Adventistas. Olhe para Manila, nas Filipinas, nós temos 11,1 milhões de habitantes e 30,7 mil Adventistas. Olhe para Moscou, na Rússia, nós temos 10,4 milhões de habitantes e 3,5 mil Adventistas. Olhe para Istambul, na Turquia, nós temos ali 10 milhões de habitantes e apenas 61 Adventistas. Olhe para o Brasil, 189 milhões de habitantes e nós temos 1,2 milhão de habitantes. Olhe para o mundo, 6,8 bilhões de habitantes, somos 16 milhões de Adventistas. Olhe para a América do Sul, nós temos 9,012 cidades e municípios na América do Sul. Desses 9,012, 5,416 já tem presença Adventista, 60,10%. Mas nós ainda temos 39,9, quase 40% dos municípios da América do Sul ainda não tem uma igreja sequer dentro desses lugares. 3,596 municípios desse continente não têm a presença Adventista. A pergunta que a gente faz diante de uma realidade dessa é clara. Como? Como nós vamos alcançar tantos com tão poucos? A primeira certeza que vem ao coração quando nós encaramos esta realidade é que esta não é obra exclusiva de homens. Para as nossas mãos, essa obra é completamente impossível. E aí vem a pergunta que pastores, que mestres, que doutores, que membros da igreja precisam fazer. O que é que nós temos que fazer então para que um milagre aconteça e este grupo remanescente se levante com poder e o mundo conheça as três mensagens angélicas e a mensagem de esperança para esse tempo? Nós só temos uma saída para responder essa pergunta, é ir à Bíblia e descobrir como foi que agiu a igreja cristã primitiva. Afinal, eles começaram com 12, contando com Jesus, com 13 pessoas, tiveram o desafio de alcançar 200 milhões de habitantes naquela época e foram bem sucedidos. Como eles trabalharam? Em 50 anos, o cristianismo já havia se estabelecido no mundo conhecido e fez isso de maneira tão impactante que a história passou a ser dividida pelo próprio nascimento de Cristo. Alguém pode dizer, pastor, não dá para comparar, porque Jesus estava lá no começo, ele andou com eles, nós aqui agora vivemos com o poder, mas andamos de maneira sozinha e o mundo é outro. Na verdade, os desafios são muito parecidos. Jesus impactou o mundo da época com o seu curto ministério, mas foram os discípulos e os primeiros cristãos que revolucionaram a história da época. A fórmula como isso aconteceu está em Atos capítulo 1, verso 8. Diz a Bíblia, palavras de Cristo, mas recebereis o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Estava e está na poderosa atuação do Espírito Santo entre o povo de Deus. Ellen White confirma que eles fizeram uma revolução, porque o Espírito Santo foi adiante, e vocês conhecem quando ela fala no livro Ciência do Bom Viver, página 159, não pode haver limite, e aí as contas humanas acabam, aí esses números todos que eu falei desaparecem, não pode haver limite para a utilidade de uma pessoa, e pondo em parte o próprio eu, ofereça margem à operação do Espírito Santo em seu coração. O Espírito Santo fez parte integrante da vida e do crescimento da igreja cristã primitiva. Basta ver como ele era mencionado no Velho Testamento, e como ele passou a ser mencionado no Novo Testamento. No Antigo Testamento ele é mencionado 88 vezes, em 22 dos 39 livros da Bíblia. Quando você vai para o Novo Testamento, ele aparece 262 vezes. Há uma amplidão do reconhecimento do ministério do Espírito Santo. Mas não é uma promessa só para aqueles dias, hoje ele também precisa fazer parte integrante da vida de nossa igreja, do ministério de líderes, pastores, mestrandos e doutorandos. Só assim nós vamos poder pregar o Evangelho do Reino com poder, e ver o cumprimento de nossa esperança, recebendo Cristo nas nuvens dos céus. Nós hoje, 2010, século XXI, somos tão incapazes de realizar a obra que está diante de nós, quanto foram os primeiros discípulos, mas nós também podemos ser capacitados pelo mesmo Espírito. Lá no Pentecoste estava uma congregação de 120 pessoas, clamando pelo poder do Espírito Santo. E vocês conhecem a história, 120, orando, clamando, e logo depois que foram cheios, eles imediatamente levaram 3 mil pessoas a Jesus. E a Bíblia diz no livro de Atos que depois disso, o número ainda aumentava o quê? Qual a expressão que a Bíblia usa? Mais e mais. Eu paro para pensar, irmãos, no que é que o Espírito Santo faz? E aí repito, as contas humanas, e o medo humano, e o senso do impossível, desaparecem. Aquela pequena congregação de 120 membros, cresceu 25 vezes em apenas um sermão. Você já parou para pensar nisso? Uma congregação de 120 membros, cresceu 25 vezes em apenas um sermão. Imaginem o que a igreja, ou melhor, o que o Espírito Santo pode fazer ao descer hoje sobre a igreja de Deus. Além de uma nova vida espiritual, ele vai trazer especialmente poder à mensagem. A história da igreja cristã deixa claro que todo o reavivamento genuíno, todo o reavivamento genuíno sempre teve como resultado a conversão de muitas pessoas. A comunhão que chega na missão, essa visão de Atos capítulo 1, verso 8, na minha ótica se destaca por duas palavras. E aqui vem a visão de Deus para a igreja. E aqui vem a visão que a igreja tem procurado desenvolver. Atos capítulo 1, 8 tem as duas palavras. Recebereis poder e depois vem sereis minhas testemunhas. Recebereis e sereis. É a visão de ação e reação. É a visão de causa e efeito. É a visão de comunhão e missão. Recebereis é comunhão. Sereis é missão. É o conceito que a Bíblia apresenta de ponta a ponta de receber e depois oferecer. Você conhece isso em toda a Bíblia, mas fica evidente na visão de Ezequiel. Quando uma voz lhe dizia, Ezequiel, come o livro e depois fala ao povo comunhão e missão. Nas palavras de Jesus, a mulher samaritana, todo aquele que beber dessa água será o quê? Uma fonte. É comunhão e missão. No apelo do livro do Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem? Vem. E quem ouve, faça o quê? Diga vem. É comunhão e missão. Essa é a visão de Deus para uma igreja saudável hoje. Nós procuramos envolver e consolidar essa visão na vida dos líderes, no programa da igreja e na visão dos membros da igreja também. Nós buscamos uma igreja envolvida em comunhão, que busca a Deus, qual é o momento? Como é que a gente tem falado tanto por aí que busca a Deus na primeira hora de cada dia? Uma igreja que toma tempo para a Bíblia e para os escritos inspirados de Ellen White. Uma igreja que tem acesso, que pode conseguir chegar a esses materiais e tê-los na sua casa. Uma igreja que tem o compromisso supremo com a vontade de Deus nas suas palavras, na sua aparência pessoal, nos seus alimentos, nas suas músicas, nas suas amizades, na sua recriação. Uma igreja que tem um compromisso maior com a vontade de Deus do que com a sua própria vontade. Uma igreja que primeiro se coloca de joelhos, para então se colocar em pé com o rosto resplandecente. Nós também buscamos uma igreja comprometida com a missão. Uma igreja que apresenta a mensagem com poder, tanto poder que torna a mensagem irresistível. Uma igreja disposta a impactar, uma igreja disposta a abalar o mundo e preparar um povo para o encontro com o Senhor. Uma igreja que acredita nas palavras de Ellen White, Testemunhos Seletos, volume 3, página 295, quando ela diz que na chuva seródia, agora, a continuidade de Atos 1.8, quando ela fala que na chuva seródia será produzida uma obra ainda maior do que aquela realizada pela igreja cristã primitiva. Uma igreja que acredita no envolvimento de cada membro com a missão, capaz de gerar uma verdadeira multiplicação da igreja. Uma igreja disposta a ousar, uma igreja disposta a quebrar barreiras, uma igreja disposta a avançar pela fé e ver os milagres de Deus. Nós podemos avançar, nós podemos ousar e acreditar, apenas quando estivermos seguros de que nossa igreja anda com profundidade e de mãos dadas com o Senhor. E de que o Espírito Santo de Deus atua em nosso meio. Aí sim, nós poderemos acreditar que não há limites. Não há limites. O Espírito Santo agindo através de comunhão e missão. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer. Aí, nós vamos poder avançar com pressa, para pregar de nossa esperança e ver Cristo voltando nas nuvens do céu. Eu quero desafiar cada membro desta igreja e servidor desta instituição nesta manhã, a avançar dentro desta visão de comunhão e missão. Não desequilibrem esta fórmula. Não desequilibrem esta fórmula. Não sejam apenas cristãos. Sejam também missionários. Não sejam só missionários. Sejam principalmente cristãos. Comunhão e missão. Um desafio para cada membro da igreja. Recebam e compartilhem a cada instante. Por favor, colegas, a sua maioria pastores, usem o conhecimento e a capacidade que vocês receberam aqui para aprofundar esta visão. Aprofundar esta noção. Tanto na vida pessoal, como na vida ministerial e na liderança que cada um de vocês exerce onde está. Não permitam que a igreja cresça unilateralmente, só numa direção. Mas, por favor, ajudem a igreja a crescer de forma integral, de forma completa, em comunhão e em missão. Nunca se esqueçam. Onde vocês trabalharem? Numa igreja, num escritório, numa instituição. Nunca esqueçam que mais do que ver nossos membros em nossos templos, nós queremos vê-los no céu. Isso aqui é um ponto de passagem. Não se esqueçam que nós não fomos chamados para manter a igreja de Deus. Nós fomos chamados para multiplicá-la, como na parábola dos talentos que nós vimos ilustrada nesta manhã. É para isso que o poder do Espírito Santo está à nossa disposição. Por favor, não vamos apenas repetir a história, porque a chuva seródia nos reserva bênçãos e milagres ainda maiores. O meu desafio, membros e servidores dessa instituição, é que nós possamos avançar em comunhão e missão, para ver Cristo voltando em nossa geração. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.